Estamos aqui progredindo para a gente dar a volta no inimigo, o inimigo está lá no topo do morro. O inimigo está lá em cima. E aí o jogo começou por lá, a gente deu a volta toda no topo e a gente vai pegar eles. A gente vai pegar eles, porque ele é mau e a gente é mau também. Bota pra atorar.